Esse mundo do Rio de Janeiro, esse mundo glamour, o glamour da TV, você participou, você esteve ali nesse meio, em várias oportunidades, você se sentia, sei lá como é que eu te pergunto isso, você se sentia bem nesse meio? Não, nunca me senti bem, não, eu nunca me senti bem, eu gostava das pessoas, todas elas, são pessoas boas, mas eu não me sentia bem porque... Você gostava do trabalho, do trampo, do lito? Muito, muito, gostava muito, gostava das pessoas, mas eu não me sentia parte integrante daquele sucesso, daquele glamour, sabe? Eu nunca, eu gosto de estar no palco, você gosta do teatro, eu gosto do teatro, eu bem que podia gostar de outras coisas, eu queria muito gostar de outras coisas, mas infelizmente eu não consegui gostar de outros veículos, eu sempre gostei mesmo, foi do teatro, e me dediquei uma vida inteira ao teatro, eu comecei a fazer teatro, eu costumo dizer que a primeira peça que eu fiz, eu fui Menino Jesus no pré-exépio, então você já começou a beber, né? Eu comecei, eu tinha dois meses, que eu nasci em outubro, em dezembro, eu fui Menino Jesus no pré-exépio, nunca mais eu parei de fazer teatro, sempre fiz teatro, eu nasci lá no Cerro, uma cidadezinha muito pequenininha, e quando eu nasci, há 60 anos, era muito menor ainda, né? E aí, lá no Cerro, eu recitava poesia com 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu recitava poesia, eu celebrava missa, eu ia, a minha mãe ia à missa todos os dias, minha mãe era muito religiosa, muito, eu sou muito cristão, eu sigo Jesus Cristo, eu vou à missa aos domingos e tal, mas a minha mãe era religiosa mesmo, ela ia à missa todos os dias, eu comunguei antes de fazer a primeira comunhão. E eu chegava em casa, eu vestia o vestido da minha mãe e cortava a... Muita gente fala que não era bem isso que eu estava pensando não, mas era isso mesmo, pela minha inocência eu sei que era isso. Eu vestia o vestido da minha mãe, que era a batina do padre, e cortava a banana pequenininha e fazia a hóstia, e aí eu celebrava a missa dentro de casa. Porque era a coisa mais bonita que eu achava, mais fantástica que eu achava, era a missa, o ritual da missa. Certo. O altar era o palco, a roupa do padre era o figurino. Você já tinha essa visão? Ah, já, eu já tinha essa visão. Oh! Aquilo pra mim era um ritual teatral. E hoje eu vejo que é mesmo, é bem teatral. É. Mas eu adoro isso, até hoje eu... É. Legenda por Sônia Ruberti